Minha baby boy chegou e vocês não se ligam Agora eu vou mostrar como é que é o bad boy Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é A favela tá em festa, olha só que animação Trinta anos de moral, minha vida é tradição Desde o tempo do céu, nós vem botando o terror Agora é na paz, vamos curtir é com amor Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós tem faixa e bandeirão, bermuda tem agasalho Bonete e um festador, um bad boy invocado Quando é dia de seda rola um pagode ao vivo Espeitinho que tá gerando e nós curtindo os amigos Roda ela, um pato, um pato tem uísque e red bull Cê veja a vontade, chega aí mano bulu Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Sou bad boy, sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Os manos que eu considero, me mando de coração Rodelinho, Luiz e o meu mano Magão Roda ela, um peda, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço E o meu mano, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço Lula, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço, um pedaço E esse quarteto gera fácil, faz o baile, sacudir Foi o Luciano, André, Ricardo e Lobão Se liga no meu papo e nesse novo refrão Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Sou bad boy, sei como é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Nós somos das antigas e respeito é pra quem é Alô Rato, alô Emerson, alô Lola, alô Cafajé A liberdade vai chegar, meu mano Alô Gaiato, valeu, é nóis É o Bulo Cabuloso, pai Eu conheciam de quem é gaiato e respeito é pra tocar Lula, um pedaço, 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 um peda